Oi, crianças! Já viram as cores se misturarem? Venham ver com Bob e o Trem! Senhor vermelho, senhor vermelho, andando pela rua o senhor azul Eles então se conheceram, eles se tornaram na senhora roxo Não é lindo É assim que as cores se misturam É assim que as cores se misturam É assim que as cores se misturam Tão amigas gostam de se misturar A senhora verde, a senhora verde, nadando na piscina E aí mergulhou o senhor vermelho Eles se tornaram em marrom E correram para a escola É assim que as cores se misturam É assim que as cores se misturam É assim que as cores se misturam Tão amigas gostam de se misturar O senhor azul, o senhor azul Pulando no ar E choveu o amarelo que era raro Eles se tornaram na senhora verde Salpicados aqui e ali É assim que as cores se misturam É assim que as cores se misturam É assim que as cores se misturam Tão amigas gostam de se misturar A senhora amarela, a senhora amarelo Rolando um morro abaixo Caiu no senhor vermelho Eles se tornaram a senhora laranja Que disse não se preocupem É assim que as cores se misturam É assim que as cores se misturam É assim que as cores se misturam Tão amigas gostam de se misturar Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti